Olá, galerinha! Juazeiro do Norte, 7 de setembro de 2022, dia do desfile cívico. Olha aqui, a principal rua de Juazeiro do Norte, a rua São Pedro, bastante gente. Aqui já em formação, a primeira ala de desfile, né, que é a categoria dos militares, né. O jovem aí que ingressa no Exército Brasileiro. Veja aí, gente, hoje esse dia maravilhoso em que a gente celebra 200 anos de independência do nosso Brasil. Festa linda, festa maravilhosa. Tá chegando gente, viu? Dá uma olhada aqui, a galerinha aí que representa e que faz parte do Exército Brasileiro, certo? Das nossas Forças Armadas. Dá uma olhadinha aí, mais um colégio aqui. Doutor Edvardo Teixeira, Juazeiro do Norte. O colégio se organizando aqui. Vai ser um dos primeiros que irá desfilar, viu? Maravilhoso. Galera aí do Demutran, galera que organiza o trânsito. Faz parte dessa categoria que nesse dia representa com certeza a sociedade brasileira. Dá uma olhada aí na ala da GTM, Grupo Tático Motorizado aqui de Juazeiro do Norte, região. Show de bola, gente. Maravilhoso aqui. Galera dos militares, motorizada, guarda municipal. Nesse dia cívico em Juazeiro do Norte, fazendo a sua parte no sentido dos desfiles. Dá uma olhada aí, bastante gente chegando. Vai lotar aqui. A rua São Pedro, que é a principal rua de Juazeiro do Norte. Dá uma conferida. Colégio Militar de Juazeiro do Norte. Galera se organizando aí. Galera aí que trabalha também no Colégio Militar. Olha aqui a fanfarra do Colégio Militar. O pessoal tá apenas se organizando. Mas veja a multidão de pessoas que já tem aqui pra estar conferindo hoje. No dia 7 de setembro. Dia que comemoramos os 200 anos de grito de independência. Que o Brasil se independeu de Portugal. Maravilhoso, gente. Esse dia em todo o Brasil. Juazeiro do Norte não é diferente. Dá uma olhada aí. A preparação, gente, aqui. Colégio Militar. Apenas se preparando. Show de bola nesse dia maravilhoso. No dia 7 de setembro. Rua São Pedro. Lotada. Olha aqui as pessoas. Passamos dois anos sem poder ter este movimento. Por conta da pandemia. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, ó. E aí, gente. Daqui a pouco iniciaremos. A roupa aí. A camuflagem. Do nosso exército. Aqui no Juazeiro do Norte. A galerinha jovem que faz parte aí do TG. Galera aí da Força Tática Motorizada. Primeira ala da ala militar. Aqui no Juazeiro do Norte. Show de bola. Muita gente. Muita gente. Se liga aqui, gente. Na Rua São Pedro. Lotada de gente. Está chegando mais. Os ensaios aqui. Para o grande destino que irá acontecer daqui a pouco. Olha que lindo. Aproveita aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like. Deixa o comentário. O que é o seu patriotismo nesse dia? Tudo em preparação aqui. Daqui a pouco o destino literalmente irá acontecer. Dá uma olhadinha aqui em toda a organização. Nas ruas que cruza a Rua São Pedro. A principal rua do Juazeiro do Norte. E as outras escolas. Vai ali se organizando. Se preparando. A rua hoje São Pedro. Que está linda. Lotada de gente. Para esse dia. O desfile cívico. Dia 7 de setembro de 2022. Aqui no Juazeiro do Norte. Lindo, lindo, gente. Dá uma olhadinha. Literalmente começando aqui. O desfile cívico. O desfile cívico. Um desfile cívico. Mala de soldados, de tiro de guerra, de jovens, lindos. Festa linda, festa maravilhosa, desfile cívico, 7 de setembro de 2022, próxima ala aqui, a ala da força tática, autorizada, a ala dos militares aqui de Juazeiro do Norte, nesse dia grandioso para o nosso Brasil, 200 anos do seu grito de liberdade, grito de independência. A ala da GCM, a Guarda Municipal, daqui da cidade de Juazeiro do Norte. Próxima ala aqui, o grupo de escoteiros, grupo de jovens e senhores também, que trabalham com a juventude em Juazeiro do Norte. Então, a ala dos escoteiros aqui, representada. Primeiro grupo de fãs que está chegando, a ala dos escoteiros. As crianças, os pais, com certeza, eram escoteiros, mandando a tradição aqui, trazer os seus filhos, a ala dos escoteiros. Dá uma olhada aí, essa tradição mantida, viu aqui em Juazeiro do Norte, representada. Muito lindo, muito lindo mesmo, viu gente? Dá uma conferida aí, hoje você vai ver tudo aqui no canal, como observador. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha nas suas redes sociais, nesse dia, em que a gente celebra 200 anos do grito de independência do Brasil. Então, olhando aqui no desfile, a ala do Demutran, o ensaio que eles fazem do trabalho. Maravilha, viu? A ala do Demutran, Guarda Civil. O sonzinho aí que a bandidagem não gosta de escutar, viu? Show de bola, show de bola, gente. Grupo tático motorizado, da Guarda Municipal, de Juazeiro do Norte. Colégio Militar, que vai vir agora, nesse desfile, dia 7 de setembro. Maravilha, 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 Maravilha. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?